Aquarianos. Tá aqui. Bom, essa semana pro Aquariano é uma carta de bastante cuidado, ó. Carta da Torre, que no tarot tradicional pede pro Aquariano tomar um pouco mais de cuidado com as próprias emoções, né? Tomar um pouco de cuidado também com decisões novas, deixar de lado orgulho, vaidade, porque isso não vai levar você a lugar algum, Aquariano. Então é importante que você consiga rever isso, né? E rever as coisas importantes do seu caminho. Ao mesmo tempo que essa carta fala de progresso a partir do momento em que você tiver o poder da reconstrução, ou seja, limpar o terreno das coisas que não deram certo ou que estão ruindo na sua vida. Muito cuidado também com a parte material. É uma semana pra não tomar decisões e não fazer nada de muito importante. Ok, então. Tá bom? Tá bom, carta de cuidado. Não tem como, a carta da Torre não dá pra aliviar muito. Uma carta de cuidado. Tchau.